Considere os seguintes segmentos de DNA, 5 linha, guanina, citosina, timina, timina, citosina, 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 adenina, adenina, 3 linha. E a fita complementar é a seguinte, 3 linha, citosina, guanina, adenina, adenina, guanina, 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 timina, timina. Suponha que o filamento de baixo é o filamento molde usado pela RNA polimerase. A linha A, escreva o RNA transcrito. A linha B, marque suas pontas 5 linha e 3 linha. A linha C, escreva a cadeia de aminoácidos correspondente. Lembrando que a enzima RNA polimerase é responsável pela polimerização da cadeia de RNA e faz a construção da cadeia de RNA tendo como base um molde de DNA. A complementaridade das bases é a seguinte, citosina, guanina, adenina, uracilo, porque a molécula de RNA não possui timina, mas sim uracilo, guanina, citosina, timina, adenina. Então, tendo como molde a segunda cadeia de DNA, a fita de RNA será a seguinte, guanina, citosina, uracilo, citosina, 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 adenina e adenina. Lembrando que a fita de RNA polimerase faz essa síntese no sentido 5 linha para 3 linha. Para podermos escrever a cadeia de aminoácidos correspondente, é necessário formar os códons e depois consultar a tabela do código genético. Lembrando que um códon é formado por 3 bases nitrogenadas e o código genético não é sobreposto. Isto quer dizer o que? Que as 3 primeiras bases vão formar o primeiro códon. As 3 segundas bases vão formar o segundo códon e as 3 terceiras bases vão formar o terceiro códon. Então, nós teremos guanina, citosina, uracilo, primeiro códon, uracilo, citosina, citosina, segundo códon e citosina, adenina, adenina, terceiro códon. Na tabela do código genético, a primeira base encontra-se na coluna esquerda, a segunda base encontra-se na parte superior e a terceira base é localizada no lado direito. Assim, podemos encontrar o códon guanina, citosina, uracilo. Corresponde a alanina, o segundo códon, uracilo, citosina, citosina. Corresponde a alanina, o segundo códon, uracilo, citosina, citosina. Corresponde a cirina e o terceiro códon, citosina, adenina, adenina. Corresponde a glutamina. Para que você domine melhor, podemos também consultar num outro tipo de esquema do código genético. Quando o código genético é esquematizado em forma circular, começamos a fazer a leitura do centro para o exterior. Assim, o primeiro códon, guanina, citosina, uracila, guanina encontramos no primeiro círculo, a citosina encontramos no segundo círculo e uracilo encontramos no terceiro círculo. E verificamos se corresponde a alanina. Para o segundo códon, uracilo, citosina, citosina. Atenina, adenina, adenina. Também vemos que corresponde a cirina e para o terceiro códon, citosina, adenina, adenina. Vemos que corresponde a vitamina. Assim, nós conseguimos encontrar os três aminoácidos que correspondem aos três códon dessa cadeia de RNA transcrito. Lembrando que essa construção da cadeia de aminoácidos é feita nos ribossomos com sílido RNA ribossomal e RNA transportador, que vai levar os aminoácidos até aos ribossomos para assim constituir-se a proteína. Eu espero que você tenha compreendido. Caso tenha ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós teremos um prazer imenso em respondê-lo. Até a próxima videoaula.